Doutora, eu quero iniciar o 2024 com meu nariz remodelado. Essa tal de rinomodelação não cirúrgica, ela é mesmo eficaz? Então, gente, a rinomodelação não cirúrgica, ela é feita com ácido hialurônico, ela não deve ser feita com nenhum outro produto, principalmente produtos definitivos. E sim, ela é eficaz para alguns tipos de pequenas correções no nariz, como, por exemplo, quando a gente tem aquela diferença aqui em cima, que é um pouquinho mais elevada, que a gente chama corcova. Se for um pouco só, a gente consegue corrigir com ácido hialurônico. A gente consegue também levantar a pontinha do nariz com excelente resposta, corrigir alguns defeitos, tá? Pequenos defeitos. Mas, claro, cirurgia é sempre uma opção, porque o ácido hialurônico, ele precisa ser feito todo ano. Mas, a maioria das pessoas com a idade vai caindo a pontinha e, muitas vezes, não precisam de cirurgia, aonde o ácido hialurônico entra com uma excelente opção, ou até para corrigir pequenos defeitos decorrentes de cirurgia que não tenham sido resolvidos no procedimento cirúrgico. Se esse é o seu caso, você quer remodelar o seu nariz, saiba que tem opção sem cirurgia num procedimento rápido e minimamente indolor que a gente faz aqui na clínica. Tô te esperando, tá? Tchau.